Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby Baby Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Pra me ver de perto Ouvi Aquela canção do Roberto Baby Baby A quanto tempo Baby A quanto tempo A quanto tempo Você Precisa aprender em vez Precisa aprender do que eu sei E o que eu não sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo tá tudo azul Contigo tá tudo em paz Você Vivemos na melhor cidade Da América do Sul Da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa E a minha E a minha Camisa Baby Baby I love you Baby I love you I love you Baby 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 Eu sei que é assim Baby Baby A quanto tempo Baby 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 I love you Baby Baby I love you Aplausos